Essa pergunta aqui é boa. Trabalho em dois nichos diferentes, devo colocar os dois no mesmo perfil? Tem que analisar se são nichos ali muito, muito sinérgicos, né? Com o mesmo tipo de persona. Por exemplo, dois assuntos diferentes, mas que interessam às personas, o público que tá ali. Porque, geralmente, a minha resposta é não. Sem olhar e sem analisar, eu vou dizer não. Não mistura, porque já é um desafio suficiente você estudar um assunto, falar pra um tipo de público, você produzir conteúdo pra isso, se especializar nisso, se aprofundar nisso e gerar conteúdo. Se isso já é um desafio, quando você mistura duas coisas, além de você mesmo se atrapalhar, não dar conta, não estudar suficiente, vai acabar trazendo um conteúdo mais do mesmo, sem sal, só pra cumprir tabela, né? Você não vai poder se aprofundar, porque nem dá tempo, a gente é uma só. Além disso, você vai confundir muito a sua galera, né? Se forem dois nichos, assim, dois mundos apartados, menos ainda dá pra fazer. Porque o que acontece? Aí você traz a galera motivada por um interesse, né? Vamos supor que a galera veio pra falar de finanças pessoais, que é um assunto, inclusive, que é o assunto do momento, né? Interesse que cresceu muito, porque tá todo mundo precisando cuidar dessa área da vida, né? Das finanças. Mas além das finanças pessoais, eu gosto de marketing digital, estudo marketing digital e resolvi dar umas diquinhas aqui de marketing digital. E aí, marketing digital nem nicho é, né, gente? É um mercado muito grande. Tem muitos nichos, muitas subdivisões. É como se fosse divisórias que você põe dentro de uma grande área. Aquela grande área é um mercado. Você põe divisórias e vai criando nichos, né? Segmentações bem específicas. É isso que é um nicho. Dentro daquele seu grande tópico ou dentro daquele grande público. Então, imagina, aí a pessoa veio atraída pelo assunto de finanças pessoais, mas aí você tem que dividir a atenção. Amanhã você fala um pouquinho de marketing digital. Aí ela passa pra ali e fala... Que coisa esquisita. Eu vim por causa de finanças. O cara tá falando de marketing digital. Acaba tendo uma flutuação muito grande, né? Pelo interesse da galera. Tem que dar um jeito de unir as coisas. Elas têm que se complementar. Agora, claro, que na medida em que você vai ficando maior, vai ficando grande, vai tendo uma audiência que é conectada em você e que você tem mais autoridade, você até pode fazer um segundo projeto, um segundo assunto que não vai repelir aquela galera, porque aquela galera tá ali por você. Por isso que algumas pessoas que já são mais celebridade, mais autoridade, você vê falando demais de um nicho, e você que tá começando e fala, pô, mas se dá certo com ela, eu vou fazer. Só que você não tem ainda fãs, comunidade, aquela... Você tá começando, então você, quanto mais específico, mais vai dar certo. Essa é a minha recomendação total. Quanto mais nichado, mais vocês vão vender. Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais... Quanto mais...